Após a guerra sangrenta entre gregos e egípcios, Rosíris se tornou o deus mais poderoso de todos. E finalmente, o Egito está em paz. Mas não por muito tempo. Os deuses nórdicos irão partir para a guerra. E farão de tudo para vencê-la. Mas como a Fênix, das ciências ele nasceu. Para proteger seu trono. Porra, nosso pai, meu irmão. Onde está Sete que até agora não chegou? Ora, ora, Osíris. Ia perguntar a mesma coisa agora. Que raiva daquele crápula. Bom, acho que teremos que ir atrás dele, meu irmão. Ele não virá tão cedo, já que está com aquele monte de mulheres, aquelas riquezas e tanta comida. A fartura o deixa corrompido, meu irmão. Quer realmente perder tempo com Sete? Eu já nem perco mais tempo. Precisamos falar com ele. Tenha uma ideia em mente e vou contar para vocês assim que todos estivermos juntos. Porque daí podemos tomar uma decisão mais coerente com a situação. Osíris, uma pergunta. E sobre o Loki? O que está pensando? Olha, meu irmão. Não sei se realmente é verdade o que ele disse. Mas por via das dúvidas, acho que temos que nos defender, correto? Osíris, como eu disse a você, e repito, não confio em Loki. Ele é muito traiçoeira. Não confio em nada do que ele disse. Exatamente. Mas além de não confiar em Loki, eu também não confio em Odin. Odin faria de tudo para conseguir mais poder. Ele até perdeu um olho para saber... para ter sabedoria. Até agora não acredito como ele ousa acusar você de tal agressão com aquela tal mulher. Pela morte. Sim. Exatamente. Bom, eu tenho minhas sérias dúvidas se isso não foi coisa de Sete. Já que é um maluco, o deus do conflito, né? Nosso deus egípcio do conflito. Sete não seria capaz, Osíris. Bom... Às vezes acho que sim, mas também às vezes acho que não. Vamos, meu irmão. Precisamos encontrá-lo. Ele realmente não sabe o que ele tem na cabeça, meu irmão. Ora... Depois que voltamos da guerra, ele só pensa em mulheres, bebida, riqueza, comida. Mas Osíris, afinal, onde ele está? Tem alguma noção? Bom... Ele está para lá. Em seu lugar. Ora... Quando encontrar ali... Nossa... Nem quero imaginar. Bom... Espero que você não arrume uma briga com ele, meu irmão. Não é isso que eu quero. Longe de mim. Onde você? Não me rebaixaria. Sim. Por favor, meu irmão. Olha só. Vida melhor que essa é impossível. Nefetari... É... Eu preciso de uma massagem nos pés agora. É... Eunice, traga um suco para mim. Obrigado. Veja que cara de pau. Mas que deus oriundo. Eu tenho vergonha de você ter o nome de um deus egípcio. Olhe só para você, meu irmão. Rodeado dessas mulheres. Ainda por cima... Quanta riqueza guardada à toa. Sete. Não acredito. Como você se ousa se chamar de deus? Cale a boca. Cale a boca. Se Osíris tem aqui, ele tem alguma coisa para tratar comigo. Ele está vivo, Osíris. Osíris. O que... O que deseja? Aparentemente está sóbrio, meu irmão. Temos algo muito importante a tratar. É... É um assunto muito sério. Então preciso que você venha até meu templo. Não quero que a sua... Ah, não, não. Pera, pera, pera. Sério? Que nível, Osíris? Sério a nível guerra, meu irmão. Ora, ora. Você está aprontando de novo, Osíris. Eu estou aprontando? Eu quero lhe perguntar uma coisa. Espero que você não tenha nada a ver com o que ocorreu com... A tal de George, que no caso... É a deusa guardiã de Midgar. Ah. Vamos, meu irmão. Está vendo, né, Seth? Enquanto ficou sua fartura e bebida com mulheres... Cale sua boca. Eu... Eu não quero ouvir de você. Não perco mais tempo. Sem brigas, meus irmãos. Precisamos nos unir nesse momento. Uma guerra pode estar prestes a acontecer. Vamos até minha pirâmide e lá conversaremos melhor. As coisas... Vão ficar bem piores do que já estão agora. Venham todos. Onde estão? Eu... Já estou na pirâmide, Osíris. Muito bem. Meu irmão, uma pergunta. Você está sóbrio? O que ele faz olhando para o nada, meu irmão? Osíris, você acha que um deus vai ficar bêbado? Ainda mais com essas bebidas fracas dos humanos. Você se embebeda muito fácil, meu irmão. Vem até cá. O que você está fazendo aí, criatura? Está se tornando um humano. Eu não consegui dormir direito. Estou com meus pés um pouco doloridos. Ora, Osíris, já não digo mais nada. Me envergonha. Veja como ele está, Osíris. Anubis, eu sinceramente quero que você calhe a sua boca. Meu irmão, gostaria de saber com quem você está falando, já que está indo até meu trono sem nem mesmo eu estar lá. Você está bêbado. Eu apenas estou admirando o lugar que será meu algum dia. E agora ele virou de costas para mim. Ele não está bem, meu irmão. Como eu disse, me envergonha Osíris. Bom, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Espero que você lembre depois, meu irmão. Aparentemente... Porra, nosso pai, meu irmão. Está sendo engraçado essa situação. Enfim, meu irmão. O que tenho para tratar com vocês é que basicamente... Odin quer iniciar uma guerra. É muito provável que isso seja verdade. Apesar de ter sido Loki que nos contou essa informação. Como é que você não me contou uma situação dessa antes? Ora, como que é reclamar, Seth? Estava em suas bebidas? Não viscale a boca. Meus irmãos, não é hora de conflito. Porra, nosso pai. Prestem atenção no que estou dizendo. Temos uma situação de risco. É um alerta vermelho, meus irmãos. Meu irmão. Me fala onde está esse portal agora que eu vou lá arrancar a cabeça de esse deus inútil. Com certeza você está. Meu irmão. Com certeza está. Odin. Não é qualquer deus. Sem contar que ele tem ao lado dele Thor. Que é... Osiris, por que você não deu um jeito nele enquanto você estava lá? Ora, meu irmão. Eu não sabia. Seus. Bom, não estava preparado naquele momento. Você sabe muito bem que Odin é muito mais forte do que Zeus. Não sei se eu conseguiria lutar contra ele sozinho. Precisaríamos do seu apoio. Não se esqueça que Osiris foi junto à conversa de Odin sem nem sequer seu armador de guerra. Bom, meu irmão. Não precisa lembrar isso. Você está pagando quanto para ele, Osiris? Do que está falando, meu irmão? Não estou compreendendo. Ele está muito chegadinho a você. O que vocês fizeram esse tempo que eu estava fora? Você não estava fora. Você só estava no Egito, aproveitando das bebidas, riquezas, comidas e mulheres. Na verdade, meu irmão, você que está distante. Exatamente. Estamos trabalhando juntamente para conseguir reerguer o nosso Egito. E cale-se que eu estou falando. Osiris, não me mande calar a boca, porque você esqueceu. Cala a boca, Seth. Continua, Osiris. Cala a boca você. Olha que criatura inútil. Porra, nosso pai. Vocês somente brigam. Eu tenho uma ideia, meus irmãos. Eu não escutei nada. Tenho uma ideia, meus irmãos. Algo que não sei se vocês vão concordar comigo. Eu quero trazer alguém de volta. Alguém que foi banido. Quem? Quero trazer de volta Sobek. Eu concordo plenamente, Osiris. Não, não, não. Espera, espera, espera. Está falando sério, irmão? Vamos dominar o Egito. Tá, vamos lá. Você quer ele para dominar o Egito. Você sabe muito bem que Sobek é um pouco esquentadinho. E não é a toa que ele foi expulso do nosso tempo egípcio. Obviamente, não é, Osiris. Ele foi o único, diferente de mim, que conseguiu te afrontar. E por isso você o baniu. Ora, mas espere, mas espere. Osiris, pense. Não seria melhor ir atrás de Toth? Tentar atirá-los do mundo das trevas. Ora, ora. Anubis, o que você está falando? Ora, meu irmão. Eu sinto muito, eu queria muito que Toth voltasse conosco. Mas ele foi banido para... Mas, Osiris, estamos com o Persephone presa. Com a ajuda dela, com certeza, conseguiremos tirar Toth. Vamos acabar com essa vitória. Não iremos trazer Toth de volta. Eu já não estou... Não, não confio, não confio. Prefiro mais Toth. Meu irmão, acha que está falando com suas bebidas? Silêncio! Estou tentando averiguar a situação. Escute, você acha que Persephone iria colaborar conosco, meu irmão? De alguma forma, eu confio que sim, irmão. Tenho certeza. Eu acho que é bem melhor ir atrás de Toth do que pensar em coisas. Sai de meu trono, ou mandarei você para o pós-vida. Sete. Até parece, Osiris. Bom, vamos lá. Irei pegar minha armadura e iremos para o Egito Obscuro. Precisamos trazer de volta ele. E quanto a Toth, eu acho que ficará para outra hora, meu irmão. Precisamos agora invocar... Invocar Dão. Não estou de acordo, Osiris. Não estou de acordo. Trazer de volta a Sobek. Ele é o único que conseguirá proteger o Rio Nilo. É o único que consegue proteger as nossas redondezas, meu irmão. Enfim. É o melhor a se fazer. Já está decidido, não é mesmo, então? Sim. Só me deixe pegar minha armadura. Não pegarei minha armadura de guerra porque não será o suficiente. Mas... É provável que ele não queira ter muita conversa conosco. Então, muito provavelmente, precisaremos lutar, meu irmão. Osiris, acho que agora que estamos com força total, acho que nem precisamos de armadura. Exatamente. Não, não seja. Não subestime o inimigo. Exatamente. Não podemos subestimá-lo. Ai, calha a boca, Anubis. Osiris, como é que você aguenta? Hora 7, por que não acha melhor conversar com essas bebidas? Ai, porra, nosso pai. Vocês parecem duas crianças mimadas brigando. Vamos, meus irmãos. Aqui está o portal. É hora de irmos. Osiris, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Quando o Anubis estiver de costas, eu posso matá-lo? Enrumá-lo para as trevas, né? Para ele ficar lá para sempre. Não se eu matá-lo primeiro. Meu irmão. Meus irmãos. Vocês não têm que se matar. Temos que nos manter unidos. Vocês esqueceram que estamos em um alerta vermelho? Porra, nosso pai. Vocês parecem duas criaturas burras sem cérebro. Vamos. Chegamos, meus irmãos. Finalmente. No Egito Obscuro. Ai, Osiris. Ai, Osiris. Há um tempo atrás, isso aqui me dava muito medo. Porém, agora, eu não sinto mais medo deste lugar. Este lugar é tão perfeito. Seria bom se o Egito fosse assim também. É perfeito. Isso aqui é um caos, meu irmão. Do que você está falando? Esse é meu plano para o Egito. Está maluco? É por isso que nosso pai nunca o deixou governar o Egito. Osiris. Veja como o Seth está bíblico. Esse lugar não tem nada. Nada além de areia. E para ele está perfeito. Exatamente. Mas ele gosta disso aqui porque isso aqui é um verdadeiro caos. Osiris. O que foi? Me dê permissão para arrancar a cabeça de anúncios. Se gostei de me pegar. Ora, meus irmãos, não vamos ser um bando de crianças. Precisamos resolver isso daqui. Agora só precisamos encontrar algum lugar que tenha vida, água, grama, verde. Porque somente assim conseguiríamos encontrar ele. Sobek, o deus que protege o mar do Egito. Osiris, com essa péssima ideia. Ora, meu irmão, não vamos mais discutir sobre isso. Isso foi o que foi decidido. Entendo. Porém, você tem noção que sobre a minha intuição, eu ainda acho melhor irmos atrás de Toth. Não confio muito. Meu irmão, iremos atrás de Toth, obviamente. Nosso irmão não pode ficar lá no domínio das trevas assim. Então por que não ir agora, Osiris? Porque precisamos de alguém para proteger o rio Nilo, meu irmão. Porra, nosso pai, quantas vezes vou precisar explicar. Olha, me desculpa, Osiris, mas essa ideia não me agrada. Vamos, Seth, nos ajude. Você que sabe dos ventos, aonde podemos encontrar verde, água? Então, Osiris, eu não sei se eu ainda estou um pouco bêbado, mas eu acho que é pra cá. Pra onde? Aqui, irmão. Ai, como se é tolo, Osiris. Me siga. Vamos, iremos seguindo. Bom, não vejo nada... Ora, meu irmão! Encontramos! É, não estou bêbado. Bom, pode ser que ele esteja por aqui. Vamos lá, deixe-me chegar perto. Osiris! Olha! Até onde eu sei? Souber que não sobreviveria em toda essa areia. Ele deve guardar um rancor muito grande de mim, já que eu mandei pra cá. Osiris! 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 Osiris, Anubis! Olhe! Isso... Isso não é um simples rio. Ele tem um fundo. É a própria caverna dele? Osiris! É você? Porra, nosso pai é esse aqui. É, Edosiris. Souber que precisamos conversar. É algo sério. Anubis, venha pra cá. Olha este barulho! Afastem-se! Afastem-se! Saia daí, meu irmão! Então é ele. Souber que... Ora, ora, se não é souber que... Temos muito a conversar. Você me mandou para cá. E ainda tem coragem de vir até aqui? É... Precisamos conversar com você. Tem algo muito sério que eu preciso tratar. Vamos deixar os nossos desentendimentos de lado. Olá! Sou Beck! Sou Beck! Vamos dominar o Egito comigo? Vamos acabar com tudo! Que traíra! Não tenho nada a tratar com você, Seth. Não, né? Viu, seu tolo? Não adianta. Ele só pensa em si mesmo. Mas olha... O Egito inteiro está em jogo neste momento. Odin quer nos atacar, ele quer destruir tudo. E por conta de um motivo fútil, ele nos acusa de algo que não aconteceu. Pelo menos não foi feito por nós. E ele vai nos atacar em breve. Precisamos de você para proteger o rio Nilo. Eu mesmo irei proteger tudo. E irei matá-lo. Afaste-se, meus irmãos. Ele é meu descontrolado. Idiota! É impossível você tentar derrotar Osiris. Ele nesse momento é mais forte que tudo. E não somente Osiris. Calados! Ele vai se arrepender por ter me deixado aqui. Não ouse tocar em Osiris. Osiris, o que acha de dar uma lição nele? Não, meus irmãos. Anubis, não podemos matá-lo. Vamos, Anubis. Não podemos gerar um conflito, meu irmão. O que você está fazendo, meu irmão? Não podemos gerar um conflito nisso. Ele vai querer te matar, Osiris. Você vai acabar eu matando. Então é melhor a gente acabar fútil agora. Sim, eu coloquei fogo nele. É o ponto fraco dele, meus irmãos. Cuidado! Ele é rápido. Por mais que ele é melhor na água, ele se movimenta muito bem também. Ora, ora. Parece que ele tem fogo fraco. Você vai matá-lo, é claro. São três deuses contra ele. Sobeck! Vamos conversar! Todo aquele poder. Vou acabar com todos vocês de uma vez só. Até parece. Criatura inferior. Até parece que vai conseguir atacar os deuses do Egito. Eu vou ter que paralisá-lo com o meu poder. Iria sair de perto, Osiris. Ele é todo seu. Iria atacá-lo. Acertei ele! Acho que ele está atortuado. Está paralisado. Sim. Fique perto, Osiris. O que é isso, Osiris? Não permitirei que me vença mais uma vez. Acalme-se. Precisamos da sua ajuda. É pelo bem do próprio Egito. Sobeck. Eu imploro. Pelo bem do nosso Egito. Nos ajude. Se você nos ajudar... Eu retiro o seu banimento. E você poderá conviver conosco novamente. Desde que... Não tente tomar o Egito novamente. Bom. Acho que temos um acordo então. Precisamos conversar melhor sobre isso. Mas primeiro... Leve-me até o Egito. Preciso sair daqui. Muito bem. Vamos, meus irmãos. Vamos lá. 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 Vamos lá.